Geral, exatamente, números que assustam. Todos os índices levantados pela Polícia Rodoviária Federal apresentaram aumento. Entre as infrações registradas estão as ultrapassagens em locais proibidos, o uso de celular ao volante e também embriaguez ao volante. Também aumentaram os números de acidentes, feridos e, infelizmente, mortes. Isso tudo se deve ao aumento no movimento das rodovias federais que cortam o estado de Goiás. A gente lembra, né, Aloares, que em julho do ano passado, as cidades turísticas estavam com restrições sobre a entrada de visitantes. E este ano, não. Os visitantes puderam ir até as cidades turísticas. E isso aumentou o número de motoristas nas rodovias federais que cortam Goiás. E, consequentemente, aumentou também o número de infrações e também o número de acidentes, infelizmente. O inspetor Regis Alves está aqui com a gente e vai explicar um pouco mais sobre esse comportamento desse motorista. Um comportamento mais agressivo, mais ofensivo e menos defensivo. Bom dia para o senhor. Bom dia. Nós reparamos um aumento da imprudência. Um mês de férias marcado por muita imprudência, muitas ultrapassagens em locais proibidos, o que aumenta demais a gravidade dos acidentes. Nós registramos mais de 2.500 autuações só por ultrapassagem. Nós estamos falando também dos casos de embriaguez, que a gente ouve um aumento também no registro de autuações por embriaguez. Agora, o que chama a atenção, Aloares, que aumentou em 150% o número de infrações por ultrapassagens proibidas. Lembrando que ultrapassagens têm um índice altíssimo de mortalidade. Inclusive, foram registradas 10 colisões frontais justamente provocadas em pistas simples, provocadas por ultrapassagens proibidas, né, inspetor? Exatamente. Esse tipo de infração está ligado diretamente à gravidade, à letalidade do acidente. Então, a gente precisa que os condutores se conscientizem disso. A própria imprensa tem noticiado, não é novidade. E não adianta a gente fazer todo esse trabalho de fiscalização, de orientação, se você não muda o seu comportamento no trânsito. Agora, uma outra coisa que chama a atenção também, inclusive a gente estava olhando aqui, o inspetor estava até falando pra mim, basta que 5 minutos, 10 minutos, a gente olhando aqui de longe, e a gente consegue perceber os motoristas holoares andando na BR-153, que é o ponto onde a gente está agora, utilizando o celular. Isso é bastante frequente, né, inspetor? Muito frequente. Você citou esse trecho aqui, é um dos mais movimentados do estado, um índice altíssimo de veículos e as pessoas manuseando o celular, fazendo manobras ali proibidas, e a gente tem que ficar muito atento. O comportamento do condutor é muito importante nesse momento. Agora, a embriaguez ao volante também é algo que preocupa, né, a polícia? Sem dúvida, como você bem frisou, houve também um aumento no registro de infrações, essa modalidade, mesmo na pandemia, a gente tem registrado muitos casos de condutores aí, conduzindo embriagados, infelizmente. Houve realmente esse aumento na movimentação, justamente por esse mês de férias, ser bem diferente do mês de férias do ano passado, né, quando essas cidades turísticas estavam mais fechadas e tinham medidas mais restritivas à entrada de visitantes? Foi, a gente percebeu essa mudança. Um aumento do movimento, bastante uso ali de bebidas alcoólicas e essas infrações, essa imprudência, principalmente nas ultrapassagens. Então, houve sim esse aumento no movimento. A gente reparou isso, inclusive, nesse último final de semana de férias. Agora, pra gente encerrar, a Polícia Rodoviária Federal tá com uma campanha bonita de arrecadação de alimentos pra doação pra entidades filantrópicas, né, inspetor? Isso, é o programa Estrada Solidária. Vamos juntos mudar a vida das pessoas. Nesse momento de pandemia, muita gente precisando. Realmente, quem puder doar em qualquer posto da polícia alimentos não perecíveis. Te agradeço muito pelas suas informações, participação aqui com a gente no Balanço Geral. É isso, né, Laura? Se a gente vê aí uma chuva de infrações, uma enxurrada de infrações, o motorista precisa ter prudência no trânsito, porque o trânsito mata. A gente consegue ver isso frequentemente, principalmente parar de usar o telefone, porque um segundo de distração já é tempo suficiente pra provocar uma colisão.